Na zona rural de Rio Vermelho, um homem de 43 anos foi preso pela suspeita de violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estaria embriagado e, de posse de uma arma de fogo, ele teria dito que iria matar a mulher de 37 anos. O investigado ainda tentou esconder a arma em um atagal, né? E depois, claro, tentou fugir. Mas, além de o prender, a polícia militar apreendeu quatro armas de fogo, uma faca, uma foice e três recipientes contendo pólvora, chumbo e espoletas. É, o marido suspeito deve responder por posse ilegal de arma de fogo, ameaça e agressão em contexto de violência doméstica. Ele foi conduzido até o hospital João César de Oliveira e, em seguida, encaminhado à delegacia de polícia civil de Goiás. E aí vai para o hospital para fazer exame de corpo de delito. Tira aí, bebê Anafrase, e volta a imagem lá para mim, Jarão. Olha lá, olha. Foi, até foice. É a foice. A foice é um instrumento de trabalho, né? É, mas ela amarrada junto com a espingada e já vira outra coisa, né? É, vai entender.